Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, notícia urgente, acabou de sair, ministro da cidadania confirma que o consignado vai sair essa semana, ou seja, antes das eleições, conforme a gente falou aqui pra você, vou mostrar pra vocês a matéria que saiu agora da Infomoney, site de extrema confiabilidade, tudo sobre o INSS empréstimo consignado que vai sair essa semana, tá aqui a matéria principal e ela diz o seguinte, governo disponibilizará consignado a beneficiários do Auxílio Brasil nesta semana, veja a data aqui, 26 de setembro é a data, há duas horas foi publicada essa notícia e a gente tá trazendo aqui pra você, não foi dito que a data da opção estará disponível e nem se haverá limite de juros cobrados pela operação, veja só o que diz a matéria, olha só, o ministro da cidadania Roberto, desculpe, Ronaldo Bento, afirmou nesta segunda-feira dia 26 que o governo vai sim disponibilizar nesta semana a opção de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, às vésperas do primeiro turno da eleição, como a gente disse aqui, o governo não perderia essa ferramenta, essa arma de eleição, uma vez que as pesquisas estão dando que o Lula tá próximo de ganhar no primeiro turno, quer você acredite ou não? Deixa aí nos comentários, você acredita nessas pesquisas? Sim ou não? Abre aspas, essa semana vai estar disponível para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, mais essa ferramenta de superação de pobreza, porque vai ter um empréstimo dentro de uma taxa de juros justa, ou seja, devem ter resolvido essa questão da taxa de juros para que a gente consiga dar ferramentas para a gente sair da situação da pobreza, disse o ministro em entrevista à imprensa após participar de um evento do Fórum Empresarial na Bahia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive, no período da manhã em Salvador. Bento não detalhou em que data a opção estaria disponível e nem se haverá limite na taxa de juros a ser cobrada pelos bancos pela operação de crédito. O empréstimo é uma das medidas do pacote de benefícios sociais desenhado pelo governo para alavancar as intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro entre os mais pobres. A iniciativa, vista como eleitoreira, é criticada por especialistas porque poderia aumentar o endividamento dessa parcela da população. Realmente a gente concorda com isso, mas sabe que as pessoas precisam, mas a intenção do governo é que você vá votar com o bolso cheio de dinheiro, com o empréstimo na mão, já na sua conta. Então, talvez isso fazer com que isso vire o seu voto ou confirme o seu voto. Essa é a intenção, por isso a pressa do governo agora em sair esse empréstimo consignado. Como mostraram o jornal Estado de São Paulo e o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a fixação de um teto para a cobrança de juros do empréstimo é tema de reuniões diárias no Ministério da Cidadania, afinal a pressão é muito grande. As financeiras querem oferecer, o governo quer oferecer antes das eleições para ganhar essa arma aí, mas também não quer liberar sem a taxa de juros fixada, sem um teto fixado na taxa de juros. Entre os técnicos, a avaliação é de que o consignado voltado para uma população tão vulnerável precisa ter uma limitação de juros cobrados pelos bancos. A defesa no Ministério é de que o limite de juros seja fixado pelo menos igual ao do INSS de 2,14%, o que é razoável. O Ministro da Cidadania defende internamente a fixação de um teto logo de juros, não deixar solto. E só para lembrar para vocês pessoal, a Caixa, a Presidente da Caixa disse que ofertaria a menor taxa de juros. Então se você fez pré-contrato com alguém aí, fique de olho, cancele, procure nos outros bancos e se realmente você precisar desse empréstimo, contrate, tá? Mas a previsão é sair essa semana sim, notícia de última hora. Aqui as pessoas estão precisando tanto que eu estou trazendo essa notícia aqui em todos os vídeos, ó, Auxílio Brasil só compra a cesta básica em 5 de 17 capitais. Se você mora em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Campo Grande, Vitória, Brasília, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, nenhuma dessas você consegue mais comprar cesta básica com o valor do Auxílio Brasil de 600 reais, né? Já está com bônus de 200. Só em Recife, Natal, Salvador, João Pessoa e Aracaju e mesmo assim sobra pouquíssimo. Então a situação está muito feia, o governo quer liberar esse empréstimo para ver se tem algum efeito nas urnas, mas enfim, eu torço para que vocês não precisem, né? Se a situação já está difícil, se você pegar o empréstimo e diminuir esse valor aí em 160 reais na sua renda mensal, como é que você vai comprar uma cesta básica? Como é que você vai comprar o básico, né? Então muito complicado. Falando aqui do calendário, a gente está com o calendário em andamento aqui de setembro, final do NIS 6 recebeu dia 26, final do NIS 7, 27, final do NIS 8 vai receber dia 28, final do NIS 9, 29 e encerrando o mês de setembro, final do NIS 0, dia 30 de setembro. E a gente vai ter também, provavelmente, a antecipação do calendário de agosto, principalmente se a gente tiver aí um segundo turno das eleições. Então está aqui a notícia, vai sair essa semana, assim que sair a regulamentação e a liberação, fique de olho no nosso canal que a gente vai trazer em primeira mão aqui para vocês. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários que a gente vai responder para você. Seja no próprio comentário, seja em forma de vídeo. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo. Pai toxa. Obrigado.